Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindo de volta a nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 Jogando o Mod VF Brasil, tá? Salos Edit aqui no canal do Aka mais pra vocês comigo Link tá na descrição, tanto pro jogo quanto tanto pro mod, enfim galera Vamos continuar nossa campanha, antes de mais nada eu quero pedir pra você descer aqui e deixar aquele like pra dar aquela fortalecida na campanha, tá bom? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui Beleza galera? Vamos lá, deixa eu colocar algum general qualquer aqui, que sinceramente tanto faz Eu não me importo qual o general seja, tô mudando eles pra cá, eu já criei vários planos de combate aqui, tá galera? Que vai de encontro com o que nós vamos fazer aqui A primeira coisa que nós temos que fazer agora, tá? É continuar descendo aqui nas ferrovias Porque quando nós chegarmos aqui na ferrovia norte-sul, nós vamos ganhar um hub bem desse lado aqui em cima Que vai nos ajudar a, por exemplo, tá galera? Conseguir invadir a Venezuela e outros lugares aqui em cima Já que nós não temos centro de distribuição de suplemento aqui na Amazônia, tá? Então por conta disso nós vamos fazer isso aqui Então vamos com isso aqui primeiro, 35 dias demorando aquilo ali, let's go Caminhãozinho feito, yes Que ideia fantástica, ok? As forças personagens brasileiras, o mundo mudou Desde que pôs-se o do sol sob o trono imperial Acho que alguma coisa tá errada aqui, né? Enfim, no entanto, ressuscitou-se e os velhos dias de glória estão por vir Ainda assim o mundo ao nosso redor mudou O quê? E o já vigente imperialismo deram lugar às novas redes de alianças entre os companheiros em ideias Entre companheiros em ideias À vista das muitas guerras que hão de acontecer nessa nova e empolgante era Podemos fazer algo que o império nunca fez Organizar expedições transatlânticas para garantir a vitória De nossos amigos no exterior Que ideia fantástica, isso aqui vai me dar mais Vai diminuir o limite de tensão Vai aumentar a força voluntária que eu posso mandar E também divisões necessárias para enviar a força voluntária, ok? Ou eu simplesmente falo não Galera, e aí? O que vocês querem? Beleza, galera, vamos pegar aqui Que ideia fantástica É, que ideia fantástica Vamos criar um negócio A gente não vai usar, mas vamos criar Ô Japão, tava pensando aqui, cara O que você acha de você aceitar um diplomata meu? Ah, que opinião muito barra, tá zoando? Pera aí que a gente melhora a opinião Aqui, ó Melhora a relação Yes Sempre que você tem uma boa relação com os japoneses Vocês sabiam que foram os japoneses que trouxeram a soja pro Brasil? Vocês sabiam isso? Tá? Então a gente já tem que fazer amizade com os caras Porque senão como que a gente vai virar o seu grande celeiro Que orgulho, galera A gente é o celeiro do mundo Uau Maravilhoso Enfim Ah Vamos lá Vamos pegar o que pesquisar aqui também Né? Carro blindado Eventualmente nós vamos precisar Então já vamos pegar Let's go Deixa as coisas acontecerem aí Ah Nós estamos fazendo ferrovia Norte Trans ou whatever Ah Estamos fazendo trenzinhos Yes Temos trenzinhos Não temos caminhões Por que a gente não tá usando, utilizando caminhões pra entregar Uh Ó Que isso, hein Temos todos os trens necessários para o transporte e suprimento Tamo rico, galera Tamo rico Tamo rico Deixa eu setar um caminhãozinho aqui que é vento Talvez nós vamos ter que fazer também Tá? Deixa ele aí Ok Ah Então ferroviazinha feita Vamos pra próxima aqui Norte e Sul Yes Vamos ver como é que tá a situação aqui De entrega de suprimento Terrível Aqui tem, né? Porque é o porto Aqui não tem Porque simplesmente não tem Por enquanto é isso Tomara que a Norte e Sul aqui faça milagres Cruze todo o Brasil aqui, basicamente, né? A gente já tá com 267 pontos Vamos inaugurar alguma coisa aqui Vamos ver como é que a gente tá de fábricas Tem uns 5 fábricas E aí Ah Quantas coisas poderíamos fazer com essas 5 fábricas? Justamente criar agência, né? Não seria ruim I don't know Ah Deixa assim por enquanto Eu não quero ficar completamente sem fábricas Não Mas já que a gente tem pontos Uma das coisas que nós podemos fazer Fazer mobilização Parcial Por meio de guerra não dá Porque a gente não tem suporte de guerra Suficiente Tem alguma coisa aqui que aumentaria Nosso suporte de guerra? Eu acho que não Sinceramente acho que não Nossa, galera Que tristeza Realmente não tem E eu não me lembro de nenhuma Ideia nesse momento Me dá suporte de guerra Acho que tem uma pra cá Na real Que eu tinha visto Acho que é experiência de exército Experiência da marinha Oh no Ok, galera Ah Eu preciso de suporte de guerra Eu só tenho 38% Eu precisaria de pelo menos 50% Pra pegar o que eu quero agora Ah Vamos mandar aqui um diplomata Pro Japão Tá Esse diplomata aqui Ele vai me garantir Quase o que eu preciso Faltou 2% Tá de sacanagem, pô Tá de sacanagem 2% pra gente pegar Economia de guerra Seria maravilhoso ter Isso aqui dá um bônus assim Insano pra gente Né Enfim Não tem Não tem Vamos ver o que dá pra gente pegar aqui Velocidade de justificação Seria maravilhoso Ah Estabilidade mais 5% Seria maravilhoso Será que tem alguém aqui Que dá suporte de guerra? Bom de obra central Ok, ok Isso aqui dá o que? Antipoder político Velocidade de pesquisa Apoio Diário ao fascismo Suporte Diário para não Oh no Tá bom Queremos esse cara aqui Simplesmente porque Dá velocidade de pesquisa Então só por isso Ele já vale a pena Let's go Vamos colocar ele aí E vamos Esperar algum outro meio De conseguir aumentar O suporte de guerra Que por enquanto Não temos Ferrovia norte sul Que é maravilhindo Vamos Com isso aqui Aumento empreendedor do Brasil Esporte de construção Etc Tá bom Pega aí Beleza Vamos ver aqui galera Uh Olha Olha que maravilha Olha Nossa Temos suprimento Temos suprimento E esquecemos De justificar Nossa guerra Oh God É isso Mandando ver Na América do Sul Pedro terceiro Irritado pela Postura venezuelana Isso é Venezuela Estamos irritados A França e a Bretanha No censo de aliança Expansão da malha Ferroviária Maravilhoso E precisamos Algo também Vamos ver se tem Alguma outra coisa aqui Que é essencial Antes de ir para o Irasul Deixa eu dar uma olhada Aqui Ok galera Dê uma olhada aqui Nas nossas possibilidades Chega de demorar A gente tá demorando demais Já Quero eu com mais pesquisa Acho que a resposta É sim Quero Uh galera Pera 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 Talvez não Pera Eu consigo fazer invasão naval Esquirei de olhar isso Ufa Eu consigo Tá bom Ok Perfeito Porque é assim Invasão naval Nós vamos fazer Pedro tá questionando A Venezuela Shibem Samar Emite um decreto Diplomático Nossos adiados Nossos adidos Serão enviados Para onde quiser É isso Ok Artilharia Beleza Posso ir com artilharia nível 2 Posso Nem demora tanto É uma coisa que vale a pena Inclusive Só que antes de artilharia Nível 2 Galera Nossa Queremos companhia De sinal de comunicação Na real queremos Nós vamos com Companhia de manutenção Ou com logística Primeiro nós vamos Com manutenção Porque nós nem Estamos produzindo Caminhões ainda Além disso Nós também queremos Colocar uma artilharia Na mão dos nossos Guerreirinhos Aqui Guerreirinhos Sem artilharia Provavelmente Estou devendo artilharia Agora Mas artilharia É uma coisa Não tão difícil De produzir Certo Exato A gente tá produzindo Aqui básica Assim um pouquinho De tudo que a gente Precisa Logístico Tá faltando Trens Isso é ruim Cara Bom demais Isso aqui Meu Deus do céu Ok galera Vamos lá Então vamos com foco Né E estão sugerindo Aqui pra gente Ruxar aqui O Fiesp Tá Vai dar velocidade De edificação Enfim Um monte de tranqueira Aqui pra depois Tentar vir pra Decreto de mobilização Nacional É bacana É bacana Demora assim Infinito Mas é decente Você requer Todos os seguintes Incentivos A frentes Migratórias Seria isso aqui Que da fábrica civil Que é decente E requer isso aqui Também Que isso aqui Dá rendimento De fábricas Produção das docas Bom Vamos com isso aqui Vamos com isso aqui Primeiro Depois isso aqui E daí já dá pra pegar Você Certo Exato Então let's go Vamos lá Vamos focar aqui Depois a gente foca O restante Isso aplica apenas No caso De ataque e defesa Ou depende da posição Tipo Você pega um local Que não é seu E sofre um ataque Inimigo Você está ali Defendendo Ou atacando Não Pra Em questão de local Se você está em Território core Ou não Isso vai depender De outras situações Temos mais de 150 pontos Aqui galera Vamos mudar aqui Pra economia de guerra Finalmente A economia de guerra Vai dar um belo Bônus aqui Na quantidade de fábricas Que nós temos Eu vou continuar Edificando aqui Pra fábricas civis Tá Eu acho que Focar em fábricas civis Ainda Is the way Principalmente nesse início aqui Enquanto let's go E principalmente Galera Porque cada decisão Que a gente fizer aqui Vai tomar pelo menos 5 fábricas civis Então Na minha cabeça faz sentido Não sei nada de vocês Carro blindado Tá Nós já vamos Setar a produção De carros blindados Que eventualmente Nós vamos precisar Deixa Os carrinhos blindados Aqui Pelo menos um Ok Deixa as coisas Acontecer aí Pesquisa O que nós queremos Pesquisar agora Galera Novos tipos de armas Não seria uma ideia Essas coisas aqui Também são importantes Galera Eu estou achando Que eu vou com logística Apesar de que Talvez eu me arrependa Mas let's go Vamos com logística Aqui Ok Frente migratória Feita Tá Vamos com Isso aqui Sinai Ok 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 Matriz elétrica E tudo mais Let's go Anschluss Alça engolida com sucesso Venezuela fazendo zoeira Ah Isso aqui vai ser Quantos dias Por 30 dias Aquilo ali Intensão mundial Ah Você declara a guerra Automaticamente Só de clicar Hum Interessante Ok galera Eu vou ter que colocar O Lindolfo aqui Simplesmente Porque se ele não tiver Aqui no No início A gente não ativa CLT Todo mundo sabe Que no Brasil A galera trabalha Como CLT Eu não vou Tirar meu diplomata De lá Porque eu quero Toda Toda essa experiência De exército Aqui por favor Tá Experiência de exército É importante Vamos ver como é Que a gente está De equipamento Terrível né Terrível a pior Mas estamos aí Estamos precisando De trens Então por favor Façam trens Tem alguns caminhões Ali na reserva Que vão ser utilizados Eventualmente Para a gente conseguir Entregar o suprimento Para a galera Nossa galera Eu preciso muito De fábrica civil De verdade Passando da hora Aqui Hello There Trabalhadores Do Brasil Gostei Vamos com o Voltarantinho Agora Let's go Senão a gente Não consegue ativar O que a gente Tem que ativar O que é triste Bem triste Eu preciso Desesperadamente De pontos De poder político Fazendo dois Por dia Mais o foco Brasil Está meio OP Aqui Não vou mentir Não Ok 150 pontos Não queremos mexer Em mais nada Por enquanto Apesar de que Não pegamos O teórico militar Tem que concluir Um monte de coisa Para pegar Então eu acho Que isso explica Não pegamos Nada aqui também Vou tarantim Gostar de edificação Mais 5% Ok Peguei empreiteiras Eu já deveria Poder ativar Isso aqui Não sabe Ah não Tem que ativar Os empresários Não tem jeito Isso aqui vai dar Mais edificação Então edifica Mais que está pouco Galera Até agora A gente não fez Um regimento Companhia De manutenção Feita com sucesso Vamos descer ainda mais Nas artilharias Simplesmente porque sim Guardando os pontos aqui Deixa eu ver aqui Como é que está na Venezuela Falta Oh no 10 dias Oh no Tá Eu preciso de pontos Assim de maneira Desesperada Quanto pontos 25 dias Dá para segurar Né Dá para segurar Então Aqui terminou Na Venezuela Isso aqui Eu tenho até 29 de julho De 38 Para declarar Essa guerra A gente está em maio Então tem junho inteiro Hum Não vai dar tempo 25 55 dias Até julho Dia 29 Eu tenho 55 dias 59 Ok Bom Indústria unida Para matar as Ok Vamos com o Fiesp Agora Simplesmente porque Me mandaram pegar o Fiesp Falar Nossa O Fiesp é bom demais Pega esse negócio aí Eu falei Beleza A gente pega Ok ok Vamos com mais Uma coisinha aqui Já foi Vamos pegar as novas armas Armíteas Iris Os caras aqui estão sofrendo Os caras aqui estão sofrendo Nós não estamos sofrendo Nós estamos aqui tranquilão Tranquilão Os caras estão sofrendo Tá E aí Tá em junho Então 15 com 29 Dá 30 44 Aqui precisa de 7 dias 7 mais 35 Dá 42 Então Então ok Eu não sei Exatamente porque 7 Eu coloquei mais 35 Na verdade tem que ser mais 30 Logística Nível 2 Nível 1 Perdão O que é maravilindo Eu poderia Ir a frente do tempo Com o engenheiro Nível 2 O que são coisas Que a gente já está usando Tá 300 pontos Vamos fazer as contas de novo Galera 22 de junho Até dia 22 De julho Eu tenho 30 dias Certo Então dia 28 Ó 25 Pra ter certeza Galera Dia 25 Nós vamos começar A preparar a guerra Contra Chaco É isso Não Bolívia não Paraguai E Uruguai Pronto Paraguai Uruguai 30 dias A gente vai começar A guerra No dia 25 Daí a gente declara Ali também Vai ser uma lindeza Lindura Maravilindura Vamos já Preparar nosso Fucking ataque Aqui Let's go Vamos preparar Isso aqui Let's go Fiesp Boa Que mais que a gente pode pegar aqui Letrobras A gente vai falar 10% Produção das docas 10% Gosto dessa ideia Vinha em Anguera Talvez Deixa eu olhar aqui Galera Beleza galera Vamos com a Letrobras Primeiro Depois a gente pega o restante Vamos esperar essa guerra aqui Estourar Ela vai estourar No dia 25 Em teoria Eu não tenho Ponto de poder político E aí Em teoria De 25 Certo Ok O Piru Tá me emprestando trem Presta Mike Tá pouco Vamos declarar aqui na Venezuelita Também Ok Let's go Os caras Estão bem ignorantes Estão tentando Furar o bloqueio ali Que não dá pra furar Que é de veras Uh galera Esqueci de um pequeno detalhe Esqueci de olhar Como é que são Essas divisões Uh 16 Wid Hum 16 é um péssimo número Mas let's go Ok Lá vai a força naval Aqui ó Olha que coisa maravilinda E aí Venezuela Olha a galera Chegando por trás Ó Olha a galera Chegando por trás Aqui ó Olha quem chega Por trás aqui ó Olha quem chega Por trás Galera Olha quem chega Por trás Olha a galerinha Chegando por trás Aqui ó Mais um Ok let's go Você tá vindo pra cá Você deveria vir pra cá Na verdade Esse cara Esse cara tá vindo Justamente pra cá Que é uma porcaria Então você faz isso E isso Pronto Ok Aqui eu achei Um pouquinho de resistência Aqui nesse posto Deixa eu tentar Atacar por aqui também Quem sabe a gente Consiga alguma coisa Não me parece Que a gente tá conseguindo Nada ali Aparentemente Os itens Dos caras são melhores Vamos pegar isso aqui De alguma forma De alguma forma A defesa desses caras Aqui é melhor Que coisa Vamos Travar o ataque Aqui Vamos ver se a gente Faz alguma coisa Aparentemente não Galera Nós realmente Estamos perdendo O posto aqui E esse exército Que já era Ok Aqui na frente A gente tá conseguindo Furar algum bloqueio Aparentemente estamos Legal Vitória nacional Onde? Eu nem vi Não foi ali não É ufa Tá bom Ok Let's go Aparentemente Não estamos Conseguindo Furar esse bloqueio Que é bem interessante Que coisa Inesperado Iris galera Tá Você venha Pra cá E pra cá Por favor Ok Let's go Perfeito Esse cara aqui Vai cair agora Peguei um pouquinho De equipamento Que é maravilhindo Vamos tomar Todos os estados Let's go Let's go Ok Tomamos todos os estados Esses caras aqui Automaticamente Já estão ajustados Pra cá O que é maravilhindo Só que mais maravilhindo Ainda What? What happened? Minhas Invasões? Oh no Tá bom Aparentemente Venezuela Ela não é bichinho De se brincar Galera Vamos pausar Esses caras aqui Porque nós não vamos Conseguir invadir Por aqui Oh no Tá bom Deixa eu derrubar o Paraguai Daí a gente vai brincar Com a Venezuela Antes Vamos com o doutrino De poder de fogo superior Simplesmente porque Porque sim Eu realmente Adoraria Derrubar o Paraguai Ok Assim a gente vai conseguir Passar aqui Conseguimos né Let's go Esse cara aqui em teoria É pra ser um pouquinho Mais rápido Ok Ah Tem gente aqui Sério Sério que tem gente aqui Vamos fazer isso Pra cortar o suprimento Desses caras Cortamos Cortamos Perfeito Você tá vindo pra cá Tenta dar uma furada Nesse bloqueio aqui Ok Ok Você Ataque aqui Você vem pra cá Pra cá Pra cá Perfeito Ok Let's go Vamos derrubar isso aqui Tomara que eles não furem Esse bloqueio aqui em cima Seria bem ruim Felizmente eu tenho mais um pouco De exército aqui Gostei 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 Vamos colocar esses caras aqui Ah Eles vão ser nosso poder De invasão naval agora Let's go Vamos colocar aqui Sei lá O melhor cara de ataque Possível Que pode ser você Velocidade de planejamento Que é terrível Mas tá ok Eu posso Inclusive colocar você Como especialista em infantaria Let's go Ah Eu acabei esquecendo galera De ativar a organização Primeiro pra esse cara aqui Tá Acabei me esquecendo De ativar isso aqui Já dá pra pegar outra coisa Vamos pegar Doutrina ofensiva Pronto Ok Maravilhoso E Agora Vamos Trazer esses caras Pra cá Perfeito E deixa eu fazer As invasões navais aqui Ok galera Vamos lá Vamos continuar derrubando aqui Tá Uau Não consegui derrubar isso aqui Não é possível Let's go guys Ajuda aí Thank you very much Perfeito Mais equipamento pra nós Toma tudo aí Que é maravilhinho Ok 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 Beleza 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 Esses caras Estão todos Subindo pra cá O que tá ok O que tá ok Só que eu gostaria Que o restante Viesse pra cá Na real Linha de retirada Vamos colocar vocês aqui Perfeito Colocar todos esses caras Deveria ter colocado aqui Mas whatever Vamos colocar todos esses caras ali Tá Tô preparando mais um invasãozinha naval ali galera Vai ser maravilhindo Artilharia Equipamento de infantaria Vamos subir ainda mais Na artilharia Na equipamento de infantaria ali Antiaéreo Eu não tô usando Não faz sentido Eu querer pegar água Ah O que nós queremos É bombardeio tático Que eu tinha comentado com vocês Ok Galera Vou encerrar esse episódio por aqui Tá Espero Espero Vê-los No próximo episódio De Hards of the Hero 4 Mais um prazer ter vocês comigo Que um abraço do Aki Até mais Tchau, tchau